E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje eu vou fazer pra vocês mais um unboxing de Pokémon TCG e dessa vez um produto que eu achei muito legal, eu lembro de ter falado pra vocês lá no Drops TCG que, opa, quando chegar essas deckbox vai ser massa pra caramba, porque elas são coloridas, elas não tem aquela cor normal e tudo mais, e não é que a Tia Copag trouxe pra nós isso e tudo mais. Bom, eu recebi essas deckbox aqui da Bazar de Bagdá, muito obrigado, então se você quiser comprar esse produto ou quiser comprar qualquer acessório e tudo mais sobre Pokémon TCG e qualquer outro card game, Magic e tudo, tem na Bazar de Bagdá, tá bom? Vou colocar o link aqui na descrição pra você pegar e ver lá as demais coisas. Eu recomendo que vocês dêem uma olhada no estoque de cartas avulsas da Bazar de Bagdá, porque, meu amigo, é meio que tipo um dos melhores do Brasil aí, viu? E o preço tá muito bom, muito competitivo, principalmente pra essas cards de Soilua pra frente, hein? Fica de olho lá que aqueles massivos unboxing meu, tudo saiu daqui, então tipo, só tem coisa boa. Mas, vamos falar do nosso produto, né? Afinal de contas, você clicou nesse link, nessa thumbnail, pra ver as latas, esse unboxing e tudo mais. Nós temos aqui duas versões, nós temos a versão da Lunala, que de um lado vem a Lunala, aqui tem todos os símbolos, e aqui tem a Lunala de novo, e a versão do Soul Galil. Aqui dentro vem dois boosters e um pack de energias básicas, então é muito bom pra quem tá começando a jogar, porque vai vir, são nove tipos diferentes de Pokémon, de... no Pokémon TCG, então vai vir cinco energias de cada um desses nove tipos, então vem 45 energias básicas e um booster. E essas latinhas aqui são deck box metal, que tem lugar pra você guardar os marcadores de dano, dadinho, moeda e tudo mais. Eu acho elas muito práticas e muito bonitas. Vamos tirá-las aqui desse... desse negócio, né? Primeiro aqui, desse... desse plástico. Vamos ver se a gente tem as moral de tirar isso daqui ou não. Caramba. Tio Sam, você vai apanhar pro plastiquinho? Muito provável. Vou ter que tirar no dente. Aqui o negócio é no dente. Ah! Tio Sam, você não tem uma tesoura? Não, eu não tenho uma tesoura não, mas eu tenho uma caneta, cara. Caneta B, que ela salva tudo, entendeu? Vamos lá, vamos fazer as manhas aqui com a caneta Bic. Tio Sam, cuidado pra você não riscar a sua box. Não vou riscar a box, mas olha só, a caneta Bic, ela é mágica, cara. A caneta Bic, ela te salva de várias coisas. Zumbi Survival Guide. O livro é muito bom, fala sobre muitas coisas que fazem muito sentido. Mas o livro não cita que você tem que ter uma caneta Bic, cara. E a caneta Bic, ela te ajuda em diversas situações que você vai precisar durante a vida. Então, o livro, eu acho que ele se encontra desatualizado. Mas se você leu o livro e assistiu esse unboxing, agora você já sabe de tudo o que você precisa. Cara, vai focar ou não vai? Tipo, eu vou ter que rasgar esse papel. É isso? Pra deixar a minha box linda aqui. Ok. Papelzinho rasgado, então. Vamos que vamos. Olha só a nossa deck box do Soul Galil aqui, então, agora. Olha só, a coloração dela até mudou, né? Você tá vendo mais brilho nela e tudo mais. Bom, olha só essa parte de cima aqui em alto relevo, tá bom? Pokémon Trading Card Game. É bem bonito, cara. Aqui em alto relevo também a tipagem das energias. Energia de grama, de fogo, água, elétrico, psíquico, incolor, lutador, noturno, metálico, fada e dragão. Tio Sam, você falou mais tipo aí, hein? Não foi só nove, não. É porque a incolor não tem energia básica, nem a dragão, tá? E aqui tá todos os tipos de Pokémon do CG até o momento, né? Tipo, recentemente eles adicionaram fada. Pode ser que algum dia eles adicione alguma outra coisa. Eu acho difícil. Olha só essa gavetinha aqui, ó. Aí você tem primeiro essa gavetinha no qual você pode colocar algumas coisas. Vou usar aqui como exemplo, eu tenho uma moeda aqui, olha só. Sei lá, um pingente, um dado. Você pode colocar as suas coisas aqui. E ela funciona como uma gavetinha. Vem aqui e tampa. E ela sai como se fosse também um potinho. Então aqui, ó, você pode deixar esse potinho aqui em cima da mesa enquanto você joga. E você precisa de uma moeda, um marcador, alguma coisa. Você vem aqui e retira as suas coisas. Basicamente isso, tá? Então vem aqui esse potinho. Pretinho aqui com a logo do Pokémon do CG. Vai focar, não vai? Eu sei que vai focar. Então tá aqui este potinho. E ele vem aqui e tampa a sua deck box, tá? Deck box que... Vem aqui dentro também. Vamos ver qual que vai ser o loot dessa do Sol Galil. Vamos fazer uma mini competição aqui de qual vai ser melhor. Eu vou abrir aqui as energias com calma. E olha só, já veio as energias... Não veio aquelas energias básicas, tipo o Antigona, que estão estocadas, assim, que eles fazem infinito. Eu acho que em algum momento eles fizeram, tipo, trilhões delas e eles vão socando em todo produto. Não! Aqui veio a energia básica da Sol e Lua, hein? Pô, bonito isso. Porque eu gosto dessa arte da energia da Sol e Lua. Temos aqui, ó, olha só. Vai vir uma de cada tipo antes de repetir. Então olha só. Grama, fogo, elétrico... Pronto, agora começa a repetir. Grama, fogo, água, elétrico... Agora começa a repetir. Grama, fogo, água, elétrico... E vai passar isso, cada uma dos tipos aqui, cinco vezes. E aí você vai ter cinco de cada uma aqui, ó. Várias energias básicas. Todas de Sol e Lua. Pô, se você comprar duas deck box dessa, uma de cada, do Sol Galil e da Lunala, você já fica com dez de cada tipo. Pô, dá pra você jogar pré-release pro resto da vida aí, se pá, e bem. Bom, vamos lá. Do lado do Sol Galil temos um booster do Incineror e do Decidueye. Vamos ver o que a gente consegue tirar e qual dessas deck box vai ter um loot melhor. Vamos fazer essa mini competição. E você, por favor, já mentaliza aí e pensa, hein? Já coloca nos comentários aí qual que vai ser a melhor, Sol Galil ou Lunala. Não vale roubar, hein? Vamos lá. Psyduck. Temos um Litten, um Cosmog, um Pegador Pokémon, um Toucanon como rara e mais uma Energia de Fogo básica. Tá aí o código pra vocês. Oferecimento aí da Bazar de Bagdá. Foi. Vamos agora aqui pra mais um booster. Vamos lá. Ratatá de Alola. Temos um Growling. Um Meow de Alola. Tiramos um Luanzeira. E um Spinda. Uou! E um Eevee Reverse Olo. Não veio... Deixa eu só... Uou o quê? Não veio o bom, não veio outra rara, não veio o GX, não veio nada secreto. Mas, pô, o Eeveezinho Reverse Olo é responsa, hein, galera? Sempre é responsa, hein? Pô, tá jogando muito no formato, inclusive no melhor deck do formato, né? Que é o Garbodor com Drampo ali, né? Tipo, ele geralmente também vai com o Espion GX. Então, achei muito válido aí, muito bonito aí a gente ter tirado. Acho que foi o loot mais relevante aqui do lado do Sol Galil. Mais um código pra vocês. Ok. E agora nós vamos para a deck box da Lunala. Já vamos pegar aqui a nossa caneta Bic, que a gente sabe que a gente precisa dela. A gente é totalmente dependente dela. Vamos tirar. Ela também é bonitaça, viu? Cara, deve ter algum lugar aqui que isso aqui rasga mais fácil, viu? Não precisava estar rasgando tão feio quanto eu tô rasgando, não. Talvez eu deveria estar lendo as informações também que estavam escritas aqui, mas eu não li. Bom, olha só. Agora aqui na minha mão, sim, o plástico. Vocês vão ver que com a iluminação, vocês vão ver que é invernizado, tudo mais bonito, colorido, né, cara? Olha, pô, bonitão, né, velho? Lunala. Eu acho esses dois pokémons muito massa, entendeu? Eu sempre gostei dos dois lendários de Sol e Lua. Tanto do Sol Galil quanto da Lunala. Então, pra mim é muito massa ver essas duas deck box juntas, assim. Bom, aqui vai ser a mesma coisa. Aqui a gente tem um Made in China. Acho que isso aqui é importado pela Copaig. É da mesma qualidade se você comprar ela em inglês, tá? Não foi nada feito aqui, não. Não que as coisas que são feitas aqui têm qualidade inferior, mas... Não foi feita aqui, ela é importada. É a mesma, exatamente. O que muda é o conteúdo dentro. Mais uma vez aqui é a mesma gavetinha, tá bom, pessoal? Vamos aqui tirar aqui, ó. Mesma coisa e tudo mais, o potinho. E aqui dentro nós também vamos ter as mesmas energias. O pacotinho de energias, lacrado. E um booster do Sol Galil e da Primarina. Dessa vez veio diferente. Vamos colocar aqui já, pra gente fazer a nossa análise de qual que vai ser melhor. Tchussan, você vai abrir isso daí? Eu vou abrir, sabe por quê? Porque eu preciso dessas energias. Então, eu já vou deixá-las aqui à minha disposição. Não vou guardar pacotinho lacrado. Eu preciso de energia básica. E eu sou realmente um fã das energias básicas de Sol e Lua. Vamos lá, vou passar de novo aqui e folhear, porque elas são bonitas. Acho que não precisa folhear tudo, mas você já viu de novo e aqui vai ter tudo, tudo, tudo. Beleza? Mais energias básicas, então. E agora vamos ver se a deck box da Lunala conseguirá vencer o poderoso Eevee Reverse Olo que saiu na deck box do Sol Galil. São só dois boosters, né? A chance de vir alguma coisa é bem pequena. A gente tem que comprar esse produto atrás da deck box e no máximo das energias básicas. Temos Cutefly, Grousey, Rollet, um Luan e temos um vencedor. E abrimos uma Lapras GX Full Art do lado da Lunala. Pronto. Palmas pra Lunala. Quem votou na Lunala aí, você venceu. Não tem nem o que discutir. A Lapra sozinha aqui já consegue vencer essa disputa contra o pobre Eevee Reverse Olo ali, ó. Vai ter fã de Evolution que ainda vai dar bronca. Vai falar assim, o quê? Jamais o meu Eevee sempre vencerá essa Lapras. Pior que são dois pokémons da Gen 1, né? Tipo, da Gen 1, 150 primeiros. Mas, pô, o Laprazinho joga muito, cara. Eu sou fã dessa carta do Lapra GX. Temos um Dratini. Um Diglett de Alola. Um Skarmoryzinho. Uma Substituição de Energia. Um Hypno. E um Meow de Alola Reverse Olo. E aqui mais um código pra vocês. Bom, basicamente foi isso. Esse daqui foi o nosso loot das duas Box. Vamos ver se aqui a gente consegue focar. Pronto. Bom, acho que isso daqui é a coisa mais interessante que a gente tirou. Eu acho que a gente já pode encerrar o vídeo por aqui. Bom, muito obrigado, Bazar de Bagdá. Estão aí as duas Deck Box muito lindas no fundo. Deixa eu trazer elas aqui mais pra frente também pra vocês poderem ver ela aqui nesse finalzinho. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é novato aqui no canal, chegou aqui por acaso nesse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de deixar o seu like. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Brofist dos Brothers pra encerrar, tá? E tá aí a minha Lapras GX Full Art. Vai focar? Focou. É nóis. Valeu demais, galera! Brofist! Uou! Tchau! Tchau!